Fala galera, beleza? Galera que assiste nossos vídeos, né? Que acompanha nosso canal Estamos aí com mais um vídeo pra vocês, tá bom? E hoje a gente vai estar mostrando como que a gente coloca A comida para os jabutis aqui de casa, tá pessoal? O cardápio de hoje vai ser mamão Eu vou mostrar pra vocês aí como eles comem, né? Você que gosta de jabutis, que curte, né? Esses animais aí A gente vai estar mostrando pra vocês aí, tá bom? Deixa um like pra gente aí Se inscreva no nosso canal, caso você não for inscrito Deixa aí um comentário também Compartilha nossos vídeos Agradeço muito, tá pessoal? Cada força aí que vocês estão dando pra gente Olha só pessoal, eles comem muito, né? Gostam muito do mamão Olha só A fêmea já é mais gulosa, né? Já encheu a barriga Já tá mais quieta Eu não gravei desde o início Perdi a oportunidade de estar gravando desde o início, né? Mas é isso Como ela é mais gulosa, né? Sempre foi mais gulosa do que o macho Mesmo já de barriga cheia Mas ela não para assim, fácil A questão de variedade também, né? Ela sempre é melhor, assim Não escolhe muito a comida O macho sempre é mais enjoado Nem de tudo ele come, né? E a jabuti, a fêmea, né? Ela sempre come de tudo Dá uma ajeitada aqui Pra ver se eles Não param de comer ainda É, jabuti, pessoal É um animal que come praticamente de tudo, né? Assim É, desde que seja frutas Hortaliças Esse tipo de coisa aí, né? Eles comem É, sempre que a gente coloca pra eles Eles comem Pois é, pessoal Como eu falei, né? Eu espero que vocês deixem um comentário pra gente aí, tá bom? Deixem alguma sugestão Alguma dica que você tem É Sobre o canal Sobre os vídeos Até mesmo sobre esse vídeo aí, né? Que eu tô mostrando pra vocês aí Que é sobre o jabuti Se você tiver alguma coisa aí pra tá comentando Faça isso aí, tá bom? Pessoal, eu tenho que fazer umas É, uns cortes Porque se não Se a gente for esperar eles Comer toda essa comida aí, pessoal Vai demorar muito Geralmente eles Levam horas, né? Pra tá terminando Quem tem jabuti em casa Sabe que eles são bem lentos, né? Pra tá comendo Aí tem que tá fazendo uns cortes aí Pra tá adiantando o vídeo Você que tá assistindo esse vídeo aí Pela primeira vez, né? Assim, aqui no canal Você que tá Que viu esse vídeo aí Tá assistindo, né? E convido você aí A entrar no canal Assistir outros vídeos, né? Olha só, pessoal Vou colocar a banana Pra eles também aqui Geralmente o macho Não come banana Como falei, né? Ele é sempre mais Mais enjoado do que a fêmea A fêmea tá doida Pra vir já avançando Olha só Ela come de tudo Olha, ele tá só Só vendo, né? A banana lá Mas não come Ele prefere uma mão mesmo Que ele tava comendo Olha só O macho nem Nem sequer prova Mas é isso, né, pessoal? Nem todo mundo é igual, né? Tem uns que gostam de uma comida Outros já não gostam, né? E é isso, pessoal Vamos terminar o nosso vídeo por aqui Agradeço a você que assistiu Peço mais uma vez aí O like de vocês aí Quem não deixou, né? Se você não for inscrito Que se inscreva no nosso canal E em breve A gente vai tá postando Mais vídeos aí pra vocês também Sobre jabutis, né? E como falei já Como falei na descrição, né? Do canal A gente vai tá postando Vídeos sobre natureza Principalmente sobre a questão Natureza Coisas aqui da roça Do interior E é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau